E aí, família? Antes de começar o vídeo, eu queria deixar um recadinho rapidinho pra vocês. Gente, vocês já conhecem o aplicativo da UnFootball? Não? Como assim, gente? Bom, é um aplicativo totalmente gratuito, gente, que você pode ficar informado com tudo o que acontece com o seu Clube do Coração. Todos os campeonatos que o seu Clube do Coração está disputando, Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro, Paulistão. Então, gente, não percam mais tempo. O link está aqui embaixo na descrição. Tem pra Android, tem pra iOS. Inclusive, você também, que gosta de acompanhar aquele clube europeu aí da preferência de vocês, também tem essa opção, gente. Então, baixem agora mesmo. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Inclusive, você pode ficar por dentro também de transações de jogadores, ida, vinda de jogadores. Agora que o mercado da bola está a todo vapor, né? Então, gente, baixem agora mesmo, tá bom? O canal aqui da Uma Palestrina Recomenda. Agora, solta a vinheta e vamos para as notícias de hoje do Palmeiras. Quando surge o alviver de imponente No gramado em que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente Que a dureza do prédio não tarda E o Palmeiras no ardor da partida Transformando a lealdade em padrão Sabe sempre ler Bom, gente, quem tá chegando no vídeo aí, já deixa aquele gostei, que ajuda muito. Se inscreva no canal se você tá aqui no vídeo ainda e não é inscrito E ative o sininho da notificação que sempre que tem informações, eu trago informações pra vocês aqui do Palmeiras, tá bom? Vamos falar três assuntos com vocês aqui hoje. Eu tenho uma ótima notícia pro torcedor do Palmeiras, inclusive pra aquele que frequenta o estádio, né? Então, fiquem comigo até o final, que eu passo a notícia pra vocês. Vou começar falando sobre a nova era do Palmeiras aí. O que seria? Acho que muitos já sabem, né? A nova era é o quê? A utilização do Palmeiras com a base, gente. É isso mesmo. Então, o Palmeiras mudou essa filosofia aí, né? De emprestar os jogadores, de vender. Inclusive, gente, nos últimos anos aí, o Palmeiras, né? Ele negociou alguns jogadores da base precocemente, né? Jogadores que poderiam vingar aqui. Inclusive, era o zagueiro Vitão, o lateral esquerdo Luan Cândido jogava muito. Jogava não, joga, né? O jogador ainda tá vivo. E o atacante Fernando também, esses jogadores foram vendidos aí. Eram jogadores que poderiam ter dado certo aqui. Mas o Palmeiras sempre teve aquilo de fazer o dinheiro com a base. Algo que eu já contestei muito aqui. E agora, em 2020, utilizaremos muitos jogadores, né? Da base. Tanto que o Palmeiras não contratou ninguém até agora, né? Isso está preocupando um pouquinho aí metade da torcida do Palmeiras. Então, tá todo mundo na expectativa. Será que nós iremos ficar só com os meninos da base? Será que o Palmeiras realmente não vai fazer nenhuma contratação? Tá tudo muito silencioso. Tudo muito estranho, né? Mas o Palmeiras, ele subiu garotos da base de todas as posições. Goleiro, zagueiro, lateral, meio campo, atacante. Então, de todas as posições, tem jogadores ali. O Palmeiras priorizou isso. E eu já falei em alguns vídeos, vou repetir, para a torcida do Palmeiras ter paciência. E para que o Luxemburgo utilize esses meninos como titulares também. Não adianta, né? Subir os meninos e deixar ele no banco, só enchendo o linguista, né? Não adianta, então tem que botar os meninos para jogar e não adianta deixar os meninos no banco. Tem que dar oportunidade e a torcida vai ter que ter paciência. Gente, vou repetir, paciência com os meninos, tá bom? Então, vamos esperar para ver. Estamos todos ansiosos para saber como vai se sair os meninos da base aí no profissional do Palmeiras. E vamos ver se eu consigo até começar o campeonato aí, né? Falar em algum vídeo aqui que nós estamos contratando alguém que está difícil. Inclusive, a segunda informação que eu vou passar aqui agora para vocês, alguns vão ficar felizes, outros não. É sobre a compra do Michael, gente. É o jogador lá do Goiás, que deu o que falar. Metade da torcida quer, metade não quer. Eu já deixei minha opinião sobre esse jogador. O Goiás estava querendo em torno de 50 milhões, o Corinthians estava na briga, ofereceu 22 milhões, até agora nada. Mas parece que a negociação com o Palmeiras deu uma esfriada. Deu uma esfriada? Ou será que o Palmeiras está com a carta na manga aí e vai fazer igual o Dudu, né? Lembra? Ah, no Dudu a gente nem esperava e de repente o Dudu apareceu aí com uma contratação. Então, pode ser que aconteça isso do Michael, mas a última informação que eu tenho é que foi esfriado o negócio, porque o Barros já disse que nós vamos priorizar os jogadores que nós temos. Inclusive, nós temos o Angulo, nós temos o Verón, nós temos o Wesley, que estava emprestado ao Vitória, está voltando agora também. São jogadores de beirada, né? Que podem jogar na mesma posição que o Michael. E aposta por aposta, a gente fica com aquilo que não custa nada pra gente, né? Porque eu já falei minha opinião, ainda acho que o Michael seria uma aposta por tudo que ele vale, né? Deus me livre se acontece de ser um novo Carlos Eduardo, um novo Felipe Pires, um novo Davidson. Então, é melhor ficar com o que a gente tem aqui mesmo, que são os meninos da base, né? Que jogam aí esses que eu citei na mesma posição do Michael. Mas no Palmeiras não dá pra se esperar muita coisa, né? Estou aqui falando que a negociação esfriou e pode acontecer de hoje, amanhã, o Palmeiras anunciar oficialmente. Não sabemos, não podemos cravar nada, porque o Palmeiras é uma caixinha de surpresas, né, gente? Então, vamos esperar, vamos aguardar pra ver a única negociação que nós sabíamos, né? Que estava meio que acontecendo, então se esfriou. Vamos ver qual é a próxima, se o Palmeiras tem uma carta na manga, o que vai acontecer. Bom, gente, então vamos para a última notícia do Palmeiras. Muitos vão ficar felizes, principalmente aqueles que frequentam o estádio, gente. É isso mesmo. Bom, a notícia que eu vi agora de manhã e que me alegrou um pouquinho, gente, foi saber que o nosso presidente vai acordar pra vida aí e vai tentar conversar, né, com o pessoal lá que faz aquele cerco em volta ali da rua palestra, gente. Pra quem não sabe, antigamente, quando você ia pro estádio, pro Allianz Parque, mesmo que você não tivesse dinheiro pra ingresso, que você não fosse assistir um jogo lá dentro, né, você poderia assistir ali do lado de fora, que tem uns barzinhos antigos ali, né, barzinhos palmeirenses. Então, vocês poderiam assistir ali do lado de fora. Normalmente, eu tava na da Copa do Brasil, não tive dinheiro pra entrar dentro do estádio, então eu assisti ali do lado de fora. Um jogo contra o Santos também, eu assisti ali do lado de fora. E, assim, é muito legal, o pessoal coloca umas televisões ali pra fora e tudo mais. E a gente acabou perdendo isso, né, quando fizeram o cerco. E só entrava na rua palestra quem tinha o ingresso pra aquele setor, que normalmente é o Gol Sul, o setor Gol Sul, a Central Oeste, se eu não me engano, plano superior, superior oeste, daquele lado ali, né. Então, é o único pessoal que conseguia entrar na rua quem tinha aqueles ingressos. E o Palmeiras vai tentar pedir pra que libere para torcedores que tenham ingressos de qualquer setor. Não é ainda o que eu queria, porque eu queria que fosse liberado igual era antigamente, pra todo mundo, porque a rua é de todos, né, o Palmeiras é de todos. Então, eu queria que liberasse pra todos. Mas, pelo tudo indico, o Palmeiras vai liberar até pra quem tem ingresso do Gol Norte, são de outros setores de outro lado, dos outros lados, que não tinham acesso, mas vão estar liberando, né, vão tentar a liberação pra esses torcedores também. Então, já é um avanço, eu não vou reclamar. Tudo que tem um pouquinho de mudança já é algo positivo. E que isso seja... Que o Palmeiras esteja abrindo um espaço aí pra voltar ao que era antes, né, pra voltar pra todos os torcedores terem acesso, porque é muito gostoso, gente, na comemoração de um título, né, a pressão que a torcida faz ali do lado de fora, é muito bom, gente, é muito gostoso. Então, por enquanto, vai ser isso, né, já é um passo, e espero trazer um dia a informação aqui que a rua lá está liberada para todos, e não só pra aqueles que possuem ingressos, né, gente. Então, é isso, espero que vocês tenham gostado das notícias, eu quero que vocês deixem a opinião de vocês aqui sobre tudo que eu falei hoje, que é muito importante a opinião de vocês, traga qualquer novidade, qualquer notícia, trago aqui pra vocês. Então, até o próximo vídeo e avante palestra!